E aí E aí E aí Bora Um, dois, um DJ Bateia Um, dois, um, dois Prepara, prepara, prepara Show pra bout pra cima Show praавenosa É tudo nosso mesmo Escute aí Sou favela daquele jeito É tudo nosso mesmo Escute aí Sou favela daquele jeito Já é tudo nosso mesmo Escute aí Sou favela daquele jeito É tudo mais super, escute aí, socorro Escute aí É tudo mais super, escute aí Prepara, prepara Joga a mão pra cima, tira o pé do chão Joga a mão pra cima, tira o pé do chão É tudo mais super, escute aí Eu só quero É tudo mais super, escute aí Sou familiar